Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bão, há de ficar porque eu trouxe uma receita hoje aqui que vocês vão pererecar de lombriga, assim, ó. Nós vamos testar uma receita de bolo de óleo. Na verdade, na sua casa, você faz com a bolacha que você quiser, né? Depende do bolso da pessoa. A gente fala óleo, coloca óleo na casa, porque é pra chamar a atenção que as coisas caras, a turma bate o zóio melhor. Mas é o bolo da bolacha recheada que você gostar, fuba. Que hora que eu bati o zóio, minhas lombriga ficou assim, ó. Eu cheguei a juntar guspo na boca do fuba. Eu falei assim, não, sozinho eu não vou passar essa vontade, pois a fubassada vai passar a vontade comigo também, sim. Que nós tem lombriga Felipe, fuba. Tudo gêmeos e grudada, assim, ó. Mas então, antes de começar a fazer esse bolo, fuba, se inscreva nesse canal. Tô aqui ensinando uma receita pra vocês matar sua fome, matar sua lombriga, matar suas vermes. Se inscreva, fuba, não seja o coração peludo. Se tiver alguém na sua casa, nesse momento, assistindo de clandestino, oi bem no zóio dessa pessoa e faça se inscrever. A força, viu? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar essa receita de bolo pra mais gente. Aperte o sininho também pro YouTube avisar pra você que tem vídeo, fuba. E vamos fazer esse bolo agora, querida, que eu não tô aguentando mais. O bom, fuba, desse bolo é que é feito tudo no liquidificador. Já cacei o liquidificador da mãe de novo. Eu vou fazer a metade da receita da mulher. Mas na sua casa depende de quantas bocas tem pra comer, depende do tamanho do bucho, de quem tá querendo. Depende se é uma casa que o vizinho não pode sentir cheiro de as coisas, ele tá na porta. Depende, fuba. Primeiro de tudo, nós vamos precisar de dois ovos. Já vou pegar direto da fonte, da bunda dessa galinha aqui, ó. Ó, um ovo e dois ovos, fubá do céu. Deixa eu quebrar aqui, ó. Ó, quebrar com a mão, fubá, vocês conseguem? Formato de pós-graduado em quebrar com a mão só. Olha que chique, fubá. Dá pra quebrar um ovo com a mão e mandar mensagem do WhatsApp com a outra. E agora, fubá, nós vamos precisar de um pacote de óleo. Na verdade, eu tô usando essa óleo de outra marca aqui, que tá com mais barato. Mas eu uso a óleo que você puder comprar. Tomar que seja em preta a bolacha, pelo menos, né? Ai, que cheiro delicioso de bolachinha recheada. Mas não pode comer, fubá. Se você tiver uma criança quase avançando na sua mão agora, você esconda dela. Mas vamos colocar esse pacote de bolacha inteirinho aqui dentro do liquidificador. Com recheio e tudo, fubá. Nossa, gente, a bolacha recheada não diminuiu do tamanho? Parece que aumentou o preço, diminuiu o tamanho. Onde que isso vai parar, Brasil? Então daqui a um dia, você vai achar lá um pacote com três bolachas só. Já não tampa nenhum buraco do dedo. E agora, fubá, você vai pegar o seu liquidificador aqui. Vamos colocar ele no motor. Colocar o bonezinho e liquidificador também. E você vai bater ele, fubá, por três minutos. Tem que ficar muito bem batido. Se o seu liquidificador não tiver os dentes muito bons, bata mais. Já veio no escovou o dente com colinos, né? Quem lembra, tá colindo. Tá no grupo de risco, fubá. E daí, quando vai batendo, a mulher falou que você tá untando uma forma, ligando o forno. Tem que ficar tudo prontinho. Então vamos bater aqui, bem batidinho, fubá. Ai, meu Deus, na verdade não era pra bater. Ah, espera aí, falta ingrediente. Tá, a produção avisa. Eu passando vergonha aqui, rei emocional. Se eu tivesse a Ana Maria Braga, eu já tava sendo falado nos piores blogs que existem. Meu nome já tava na boca do Léo Dias. Calma que tem mais ingrediente, fubá. Meu Deus, vai queimei outro guarda-roupa. Guarda-roupa não. Ai, o liquidificador. Fica até nervoso essa produção. Olha aí, gente. Por favor, Silvio Santos, eu tô pra mandar tudo embora. Deixa eu ver aqui, que nem é receio dos desgramados, põe pra gente certo. Vamos lá, fubá. Cadê o negócio? Ai, eu tô falando, é hoje. É hoje que a porta da rua vai ser a serventinha da casa. 50ml de óleo, fubá. Você que tem o cabelo oleoso, a testa oleosa. Só dá uma rapada com a cunha e assim já aproveita o óleo natural do seu corpo. É mentira. Não faça isso. Não ponha óleo demais, gente do céu. Porque depois, você fica com a tripe escorregadiça, você agachar e tossir, cai toda a lombriga. Vou colocar aqui. 50ml de óleo. Vamos medir também? Meia xícara de leite. Esse aqui é um leite de vacas raríssimas, vindas lá da Índia. São vacas que andam de salto na rua, que é pra não pisar no chão chus. Elas compram quatro sapatos. Dois pra parte da frente e dois pra parte de trás. E ainda colocam um lacinho no rabo, que elas não são obrigadas a dar de qualquer jeito. São vacas que só dão leite no verão, porque elas não gostam de sentir o frio na ponta da teta. Porque é perigoso dar um bustipado nela. Então meia xícara de leite. E agora sim, fubá. Nós vamos bater por três minutos. Você não queimou o liquificador também. Pronto, já bateu, fubá. Deixa eu ver aqui. Dizem que tem que virar uma água. Nossa, e tá uma água, meu? Agora você vai pegar um tacho. Quem tem esse tacho aqui tem o melhor tacho do mundo, fubá do céu. Esse aqui é da época que o Mazzaropi fazia pedido pra égua milagrosa. Quem já assistiu esse filme já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Vamos colocar o produto tudo aqui, fubá. Ai, o produto, olha. Pegar o portfólio aqui pra puxar, que é pra nós não perder nada. Eu tô com medo de acabar o gás, gente, porque é final do mês. E o gás da casa do pobre, ele não acaba a hora que você tá fritando um ovo. Ele não acaba a hora que você tá esquentando a água pra fazer café. Ele não acaba a hora que você tá queimando a ponta de um prego. Pra arrumar a sua havaiana que acabou de arrebentar. Ele acaba a hora que você tá fazendo um bolo. A hora que você tá cozinhando o seu arroz. A hora que você tá cozinhando o seu feijão. Ele escolhe a comida pra ele poder acabar. Fubá, ô raça jaguara, eu tô na raça do gás. Pronto, fubá, coloquei tudo aqui, ó. A produção vai lavar a louça depois, viu? Que não tá escrito lavadeira de louça pros dóximo na minha testa, não. Agora, fubá, nós vamos colocar um quarto de xícara de açúcar. A mãe mandou um açúcar pra nós aqui. Que você sabe que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Só que hoje ela mandou um açúcar refinado, fubá. Que ela é batida mais fininho. Que é um açúcar pra essas formigas que tem a boca mais pequena. Pra ela ter vez na sua cozinha também. Ó, um tanto assim de açúcar. Vamos colocar meia xícara de farinha de trigo, fubá. Nossa, essa fazeção de bolo aqui, tá indo tudo na minha farinha. Vocês tão comendo mais farinha que os carochas aqui de casa. Não dá tempo nem da farinha ficar velha, fubá. Pronto, meia xícara. Tô colocando tudo no tacho aqui, fubá. O açúcar, a xícara... A xícara não, a farinha. E agora nós vamos misturar, fubá. A mulher falou que é pra misturar bem. Uns três minutos. Que é pra não ficar nenhum caroço. Que a mãe tinha mania, às vezes, de fazer bolo em casa lá. Não misturava bem as coisas. A hora que você via, você comia aqueles torrões de farinha de trigo. Parecia que era sequilhinhos que estavam no meio do bolo. Falasse alguma coisa pra ver. Ela fazia a gente comer a assadeira sorrindo ainda. Que a mãe é capaz. Gente, será que vai dar certo esse bolo? Parece que o meu tá diferente do da mulher. Misturar, 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 misturar. A vizinha meia já pensa que a gente tá louco, né? Já liga pro manicômio e manda vir caçar, gente. Depois que ela comeu um pedaço de bolo, lógico, né? Que ela não é tonta. Vê a senhora Ana Maria Braga, uma hora dessa, ela já tava falando por trás das câmeras. Vai sair ou não vai sair esse bolo hoje? Ou nós vamos encostar, se mais você, no Jornal Nacional? Olha, senhora Ana Maria Braga falar um negócio desse pra mim. Eu falo, pois pronto. Nós já dá um pedaço pro William Bonner, querido. Pronto, já bati, fubá. Meu sovaco tá em carne viva. De tanto mexer assim, ó. Essa parte emocionada, fubá. Ela falou que é pra colocar, aí vazando, uma colher de essência de baunilha. Menos a Deus, eu achei uma utilidade pra essa baunilha que tava jogada aqui em casa, né? Tava criando pelo já. A gente não tem o que fazer com baunilha. Eu comprei pra fazer uma receita de desinfetante de baunilha. Quem não viu, dê uma olhadinha, por favor. Amém, né, querido? Que é pra ajudar eu aqui. E vamos colocar essa colher de baunilha aqui dentro. E essa daqui é uma baunilha falsa, né? Diz que a baunilha verdadeira, já contei pra vocês, é arrancada da bunda de um bicho. Um bicho silvestre ainda. Atualmente, o coitado anda no meio da floresta de cinto fechado e calçadinhos. Daí você pergunta pro bicho, mas por que você tá vestido desse jeito? Ele fala assim, é que a turma tá querendo puxar minha baunilha. Ele não gosta que mexa na baunilha dele. Então, vamos colocar aqui, gente, vamos parar de falar besteira, que esse canal é o de família. É sim! É o canal louco de família. Vamos pegar uma tampinha de pó royal. Eu tô usando o pó royal de outra marca, mas pode ser o pó royal que você tiver na sua casa. E vamos pôr aqui também... Nossa, é só poeira. Já junta essa poeira do pó royal com a poeira da minha casa? Parece que a Ivete Sangalo tá cantando poeira aqui em casa. Poeira! 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 Bom, vamos parar com isso, senão a Ivete Sangalo já manda uma mensagem me xingando aqui. Vamos mexer, fubá, delicadamente pra misturar o pó royal com a baunilha e essa coiseira tudo aqui. E agora, fubá, nós vamos pegar nossa forma que já tá untada e vamos colocar toda a mistura aqui, ó, na assadeira. Ajuda do mortiforme, vou pegar tudo aqui. Não pode deixar nada pra trás, porque dependendo do tanto que você deixa no tacho, é um pedaço de bolo a menos. Pronto, fubá, puxei tudo que deu. O resto que você deu pra sua criança lember, que é bom que já ajuda na hora de lavar. Manda lá lember o liquidificador também. Agora nós vamos levar lá no forno, a mulher falou que é por 30 a 35 minutos, é pra ir cuidando. Então eu vou levar lá no forno, na hora que ele estiver pronto e assado, eu volto aqui pra nós experimentar e tomara que cresça, fubá do céu. Torce pra mim. Espere aí, então. Gente, olha o nosso bolo, que belezinha. E olha o tanto que ele cresceu. Cresceu que nem a língua daquela sua inimiga que fica comendo seu nome na beira da rua. Que a hora que morrer é dois caixão, é um prela e um palíngua. E dois buracos também. Não, a língua deixa em cima mesmo, que é pros corvos comerem. Tomar que desenforme, que eu não posso passar vergonha aqui em rede nacional. Colocar o prato aqui, fubá. Que há a desenformar, então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu Deus do céu, deixa eu arrumar no prato aqui. Olha o nosso bolo, fubá do céu. Me contrate pra sua padaria. Quer dizer, tem que ver se tá gostoso, né? Senão no primeiro dia já leva um pé na bunda. Gente, mas bonito tá, não é verdade? Vamos cortar um pedaço aqui, ó. Cortar junto com vocês pra nós ver. Tá macio, fubá. Gente, que louco de maciez. Vamos ter que arrancar um pedaço aqui, como quem não quer nada. Pretinho, pretinho, pretinho por dentro. Vamos ter que experimentar um pedacinho agora, como quem não quer nada, fubá do céu. O cheiro... Ai, tá uma delícia o cheiro. O cheiro pra vocês verem. Cheiro de chocolate puríssimo. Isso que foi feito com aquela bolacha da Majaguara, né? Imagina com óleo que eu vou experimentar. Parar de falar mais da marca da bolacha dos outros, que é já que eu levo um processo nas colas. Pera aí, fubá. Vamos experimentar aqui, então. Pera lá. Fubá, ninguém diz. Gente, parece um bolo comprado. Muito melhor que aqueles bolos feitos com açocolatado, que não mistura no leite. Olha. Olha isso aqui com um rolinho de leite. Ai, deixa eu boiar no leite aqui. Ai, que delícia. Gente, que bolo gostoso. Uma delícia deliciosa. Me senti um bezerro agora. Ai, até peguei meu pedacinho aqui, que eu mereço também, gente. Vocês têm que fazer, fubá. Faça, posta e foto lá no feed do seu Instagram. Seu Instagram não pode ser privado, viu? Me marque lá, que eu quero dar coraçãozinho no bolo dos seis. Eu quero ver o bolo dos seis. Gente do céu, que delícia. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo por seis. Dê uma olhadinha, boba. Como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assinta os dois que você vai me gostar. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Porque eu gosto de ver até o céu da sua boca. Sorria junto comigo, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.